Você quer virar montador de steel frame, ou você é montador de steel frame, ou você tá acompanhando alguma obra de steel frame, ou vai começar uma obra de steel frame? Eu quero saber quais erros que são clássicos, que muita gente comete, mas que você não pode cometer. Pois é. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado já há quase 15 anos, né? Minha empresa já teve mais de 1.200 homens trabalhando simultaneamente. Você tem noção do que é isso? E eu fui responsável pelo treinamento, pelo acompanhamento de toda essa galera. E eu vou te contar uma coisa, gente. Eu vou aproveitar esse bloco aqui, é o papo da Dama, bater um papo com vocês, pra vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi e saberem que é comum, que eles são comuns no steel frame, né? São três erros clássicos que a galera tem quando tá começando steel frame. Primeiro erro. O que que acontece? Quando a gente fala de steel frame, a grande maioria hoje, né, dos projetos de steel frame, eles trabalham com as peças pré-fabricadas. Pode ser com perfil engenheirado, que é aquele perfil que já vem cortado, marcado, bonitinho, tim, 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 tim. Ou pode ser aquele perfil envário, que você corta e vai montando as paredes, vai montando as treliças, né, vai montando o sistema de telhado e depois você coloca tudo em pé. E aí, o que que acontece, tá? Quando a gente olha o projeto do Steel Frame, né? Vem tudo muito mastigado pra gente. Só que, vamos supor, a gente monta a parede. Aqui, como eu impede, pá, eu montei uma parede. Na planta baixa, você planta assim, ó. E aí, muitas vezes, durante a montagem, é muito engraçado, porque a pessoa olha assim. Como é que ele sabe que esse lado é pra esse lado ou esse lado é pra esse lado? Pois é. Então, o primeiro erro, espelhamento de painel. É muito comum as pessoas não prestarem atenção se o painel tá nesse sentido ou se ele tá nesse sentido. E aí, eles já acabam invertendo. E quando a gente faz um projeto de Steel Frame, a sequência e a boca que tá virado o perfil faz total diferença. Porque muda a paginação, muda o distanciamento, né? Às vezes, muda o alinhamento. E a gente tem que estar sendo com a obra muito bem alinhada. Então, o primeiro ponto que você não pode cometer, e eu te digo, porque a minha galera cometeu, gente. A gente já cometeu muito, não foi uma ou duas vezes, não foram várias vezes. Dá certo. E é tudo questão de você prestar atenção no projeto. Ler o projeto direitinho e não sair verticalizando, né? Tudo de qualquer forma. Veja o espelhamento do painel. Segundo erro que é comum acontecer, mas você não pode cometer. Na hora que você estiver fazendo a verticalização, primeiro ponto, verificar o esquadro. Gente, é muito engraçado. Tive uma vez uma obra que eu botei a equipe lá e ela tava muito cru. E eu, de verdade, eu não consegui acompanhar. E eles não verificaram o esquadro do Radier. E o Radier não tava quadrado, ele tava meio losangular, assim. E a galera não verificou o esquadro. E saiu botando as paredes em pé, né? Seguindo o perímetro do Radier. Cara, sabe que é tudo torto? Não é tudo torto, 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 torto. Eu queria matar. Porque o que aconteceu? A gente não viu quanto eles estavam montando. A gente viu depois que eles tinham botado todas as paredes em pé. E os ângulos não estavam batendo. Os encaixes estavam acontecendo. E eles falaram, ele é do projeto errado. Eu falei, gente, não tá. Tá tudo aqui no projeto. O projeto tá certo. E a máquina fabrica o que o projeto tá. Cara, eles fizeram ir até a obra pra eu ensinar a tirar o esquadro. E falaram, vocês não bateram errado. Ai, não, ela tem que estar fabricado. Eu tô ferrando o Radier. Eu tô ferrando o Radier. Eu tô ferrando o Chico. Eu tô ferrando o Chico. Não. Ai, que ódio. Quantas vezes. E quantas vezes também eu fui na obra e o povo falando que tava errado e o painel espelhado. Misericórdia. Então, esses dois erros, assim, gente, são... É clássico. 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 A galera espelhar painel e a galera não esquadrejar as coisas. Cara, e se você não sabe esquadrejar, sempre lembra aquela regra do 3, 4 e 5. Então, você tem que ter 3 numa lateral, 4 na outra lateral e 5 no comprimento na diagonal, que liga uma ponta a outra ponta. Então, a regra do 3, 4 e 5, fundamental. Ah, Helena, minha obra não tem 3 metros, então divide. Vai ser 1,5, 2 e 2,5. Trabalho com múltiplos, sempre do 3, 4, 5, mas verificou esses quadros, gente? Porque, olha, dava vontade de chorar. O negócio todo verticalizado, alguns dias de trabalho e o povo não verificou. Mas também batata, né? Que culpa se pensar minha, né? Que culpa é minha, responsabilidade é minha, então culpa é minha. O líder tem responsabilidade. Faz parte. É verdade. E aí vai o terceiro erro, que também a galera tem que prestar atenção e que se não presta, hum, batata, é inverter as treliças também, né? Quando a gente fala de sistema de treliça, que é o quê? A gente tem o bando de cima, bando de baixo e as diagonaisinhas, né? As treliças têm posição. Se ela tá apoiada, eu falo isso claramente na minha imersão de steel frame o tempo todo, viu, gente? Imersão de steel frame é muito legal, acontece dentro de uma fábrica. Então, a imersão de steel frame, eu explico isso. Você tem a diagonal, pá, 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 pá. Se ela tá apoiada, o que é apoiada? Minha mão estará apoiada em cima, pum, 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 do meu iPad. Então, se ela está apoiada, as minhas diagonais têm que terminar pra baixo. Por quê? O peso, o carregamento, ele vai pra onde? Ele vai sempre pro chão, pra gravidade. E o que tá em cima da treliça vai andando pela diagonal, pá, 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 pá. E vai pra baixo. Então, apoiada, o diagonal pra baixo. Agora, engastado. Quando eu tô engastado, né? O que que é engastado? Eu tô aqui, eu tenho uma parede, eu tenho um apoio. E aqui, minha treliça tá encostada. Engastado é encostado e é parafusado. Aí, minha diagonal é pra cima. Por quê? Que os meus esforços têm que chegar em cima. E através do engastamento, vai a transição para a superfície que você tá engastando. Então, foi muito engraçado, né, gente? Porque eu me toquei que a galera sempre, sempre, sempre errava essas coisas. Eu falava, gente, mas que bobeira. Espelho, painel, não vê o escoado. Inverte as treliças. E aí, foi muito engraçado que nessa época eu montei uma escolinha. Montei, imagina. Eu fiz uma apostila com vários desenhozinhos. E eu chamava a galera, a equipe. Todo dia, uma equipe diferente para o escritório. E eu dava apostila para eles, né? Porque tem muito profissional da Constituição Civil que o cara é muito bom de montagem, mas ele não sabe ler e escrever direito, né? Então, quanto mais imagens tiver para ele, melhor. Quanto mais gráfico for, melhor. Então, eu fiz uma apostila com várias imagenzinhas, né? Desenhos. E dava esses treinamentos para eles. Porque esses erros eram muito comuns de acontecer numa obra. E aí, dessa forma, a gente ia evitando o que acontecia. Então, essa era a escolinha. Antes de ter dama do gesso, você viu? Eu já dava aulinha. Eu já dava escolinha para a galera, né? Pois é. E aí, esses são os três erros que mais acontecem, gente. E você tem que prestar atenção. Porque quando você recebe o projeto, às vezes você sabe disso, mas a sua equipe não sabe. E você tem que treinar e explicar para eles por quê, né? E o que acontece até ele é invertir as treliças. Cara, o carregamento vai sobrecarregar uma área e vai começar a dar deformações locais, flambagem local. Então, você acaba sobrecarregando um ponto que não era para ser sobrecarregado e aquilo dali deforma, estoura. Então, por exemplo, isso é quando você inverte a treliça. Quando você inverte o painel, gira o painel, girou o painel, perde o desalinhamento. Perdeu o esquadro, nada encaixa. Né? Nada encaixa. A não ser que sua obra seja originalmente fora do esquadro. Mas até quando a gente projeta, a gente projeta fora do esquadro, as coisas podem encaixar. Então, nada encaixa. E se você está começando no Steel Frame, não dá bobeira. Fica atento. Faz uma escolinha. Alerta isso para isso aqui, para você não cometer esses mesmos erros que eu cometi. E se você quer ficar mais profissional ainda, não perde tempo. Clique aqui embaixo agora para saber mais sobre a nossa imersão de Steel Frame, que acontece na fábrica de perfis de aço. São três dias intensos em que você dorme lá, acorda, fala com profissionais do Brasil inteiro. A gente já tem mais de 350 profissionais formados na nossa imersão. Nossa, é maravilhoso, né? Fiquei muito feliz. E se você quiser saber mais sobre ela, só clicar aqui debaixo agora. Também não deixa de se inscrever, dar aquela curtida e deixar aquele comentário. Ver se as dicas não fizeram sentido para você e diz É, Helena, agora eu não vou cometer mais esse erro, não. Fiquei esperta, viu? Grandes beijos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.